Olá, galera, tudo bom? Nessa fase tão complexa, queria agradecer a todos vocês que nos seguem aqui no Coração dos Jardins, o Murakami. Acabamos de abrir e veio essa pandemia. Estamos sim, voltamos à fase vermelha, mas estamos aqui se virando nos 30. O nosso takeaway, nosso almoço agora, a operação de almoço e o jantar, que estamos começando agora às 18h até às 20h. Nada a passo, mas também não é tão difícil. E sábado e domingo, imagina, né? Quietinho, só no takeaway, tá bom? Mas mais do que falar isso tudo que eu estou falando agora, é agradecer a cada um de vocês que nos ajudaram, força, confiança. Estamos na luta! E também falar aqui do fundo do coração que a gente está mantendo aqui, espaçamento, pé direito alto, todos de máscara. Agora eu não estou porque eu estou falando com vocês. Tudo com aquele shield, parecendo um robocop do futuro. Tudo para manter a segurança e a tranquilidade de vocês. Eu sei que tem muitos que não querem sair, mas venham, venham, venham. Poucos lugares, imagina, pouquíssimos lugares. Venham, venham. Espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.